e agora sim hoje é quando é 23 de junho é 23 aí está na imagem agora tá pego lá para o youtube ela vai ficar famoso vamos embora missão cumprida aqui uma hora ajudante nós que tivemos aqui ó meu camaradão aqui ó é o Breno é Breno Pabro Pabro Breno é irmão né não é sobrinho seu caramba mano já tem sobrinho aí mano que legal hein lá o gringo terminada a missão vamos dar só uma filmadinha aqui de leve como ficou a casa aqui ó fizemos nossas escadas aqui ó o mestre Neymar fez né com a irmão bonitinho aí ó lá com a irmão feito no respeito aí certo bem caprichado soldado né como são fome você já viram aí 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 está o peso ainda está garbando né e assim ficamos aí o piso telhado já está tudo pronto eu não vou subir lá precisa ter bastante filmagem de lá né mas é a porta fechada lá ó tá certo missão cumprida ficar com Deus Deus abençoe é a banheira é lá queridão aqui eu não tenho banheira não tem que pedir para ela lá né será que ela deixa aqui no banheiro ó ó ó o medão dele é que é lá do interior e aí ó como está não tinha balaústria aí ó e não tinha agora pouquinho né mestre Neymar já montou e aqui eu vou mostrar para vocês ó isso aqui é uma vigota de 10 ó tá certo o nosso trabalho já fica totalmente acabado então vem uma aqui na no espelho né que é na na vertical e vem uma aqui ó na horizontal certo uma na horizontal e duas na vertical ó para vocês verem como forma rápido não deu para mim filmar tudo mas aqui simplesmente usou uma linha né pois um aqui outro na outra ponta esticou uma linha tá certo chumbo ó os pés né lógico primeiro anivelou né anivelou com a massa direitinho até lá ó quer dizer meu trabalho é colocar os correm mãos né ó fizemos essa paredinha para fortalecer mais ainda fica mais firme aí lógico depois tem que fazer os acabamentinhos rebocar e tal como tudo na vida né mas aí está só para proteger para as crianças não porem a cabeça aqui o corpo né e caírem lá do lado de lá tá entendendo então aqui nós temos aqui a vigota e três metros e meio três e meio certo e é de baixo também disse aqui de fundo aqui ó tem uma também ó tá certo então é só colocar as três certinha no prumo certinho aqui ó no prumo e no nivelamento certinho encher simplesmente encher porque ela já contém ferras vigota vigota de laje né só que aquela ali é bem inferior ó né então esse é um trabalho aqui que o neymar fez rapidinho não é muito lindo e maravilhoso eu creio que vocês nunca viram feito dessa maneira totalmente acabada certo olha a diferença lá ó ó a diferença daquela lá que fizeram ó ó tá certo tá certo que não tá bem não tá terminada não tá acabada mas olha só como ficou o acabamento o acabamento praticamente tem que fazer o acabamento e a nossa não ó a nossa na verdade o espelho aí não tem mais o que fazer já está tudo sólido tá certo para garantir a a integridade das crianças aqui que aqui vivem né uma coisa segura firme e resistente como a gente trabalha agora o acabamento final vai ficar para uma outra etapa e uma outra fase do nosso trabalho que voltaremos aqui para fechar aqui o cômodo aqui fechar esse cômodo aqui fazer outros divinos trabalhos tá bom Deus se inscreva-se no nosso canal esteja com nós estamos com vocês a vida toda mulheres crianças rapazes meninos meninas tá aí meu micro ajudante mas é ajudante hein carregou o um saco de vinte quilos de água massa lá de baixo para cima carregou tijolo carregou a material pegou na colher andou com nós aí na obra aí parabéns para ele brigado esse é o é o Pabro olha que nome lindo hein Pabro e esse é o irmão dele né isso Pedro 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 e Pabro olha que nome bonito tá vendo lindo e maravilhoso né Brasil deu seu sim e eu queria ter filmado esse meninão aqui trabalhando mas pode acreditar já é trabalhador obrigado